O sexto e último encontro regional realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios reuniu dezenas de gestores públicos em Trindade. Durante todo o dia, representantes de 21 cidades que compõem a primeira região, formada por municípios da Grande Goiânia, debateram temas importantes que influenciam no dia a dia da administração pública e na vida do cidadão. Foram ministradas palestras sobre planejamento, licitações, elaboração de contratos, aposentadorias e pensões, entre outros assuntos. A promotora de justiça em Trindade, Patrícia Barbosa, elogiou a atuação do TCM. O Ministério do Estado de Goiás, presidente, doutor Joaquim, parabenizar por essa iniciativa. Eu busquei no Ministério Público que eu queria trazer algo assim, o pessoal coincidiu, eu disse, não, semana que vem já existe lá um curso do TCM, porque eu tenho visto o empenho aqui dos gestores, dos vereadores, de todos, no sentido de tentar fazer a coisa certa. Então, realmente, assim, é um momento de alegria, de parabenização. E, aliás, numa reunião que nós tivemos, o Ministério Público, durante o Estado, todo o Brasil, e nós vimos que nós estamos melhores de tribunal de contas nos municípios. E isso é, realmente, uma alegria pela parcialidade, pelo caráter preventivo, que é o melhor, né? A medicina preventiva é melhor do que a repressiva. E, realmente, assim, é verdadeiro o que eu estou dizendo. Por isso que eu estou aqui, quero participar o dia todo do curso, porque é uma honra, é uma referência ao nosso país, pela última reunião que nós fizemos no Ministério Público do Brasil. Parabéns de verdade. Nós, que somos políticos, não temos um conhecimento profundo da parte técnica da Câmara e nem da Prefeitura. Então, nós estamos aqui para buscar esse conhecimento. Nós já temos os profissionais contratados pela Casa, o assessor jurídico, o contador, a pessoa que faz a folha de pagamento, mas eles sabem muito, nós sabemos pouco. Estamos aqui hoje para buscar esse conhecimento, para aprofundar mais no funcionamento do Legislativo, e para poder, junto com os profissionais, a gente desenvolver um trabalho que tem uma Câmara sem problemas administrativos, legislativos, e também instrução para a gente estar podendo fiscalizar melhor o poder executivo. É importante para a Trindade, o TCM está de parabéns, dar oportunidade para a Câmara, para nós vereadores, para o corpo da Câmara, o controle interno, os funcionários, e da Prefeitura de Trindade. É importante para nós qualificarmos, estar mais atentos das leis, porque hoje a política, nós temos que estar mais atentos, estão renovando, isso é importante para a Trindade, os municípios estão aqui, então nós nos sentimos honrados. A importância do evento aqui em Trindade e para toda a regional é que para que todos os prefeitos e para que todos os técnicos das prefeituras possam ter o congraçamento com os técnicos e com os conselheiros do TCM, para que nós possamos melhorar e otimizar a administração pública, com o melhor aproveitamento adequado dos recursos públicos em cada município. Eu quero agradecer ao presidente, doutor Joaquim, por ter escolhido o Trindade para sediar o último encontro do Estado de Goiás e cumprimentar também o conselheiro, o diretor Daniel Goulart e aos demais conselheiros e a todos os técnicos e especialistas do Tribunal de Contas dos Municípios por essa atitude ímpar que sem dúvida nenhuma vai trazer aí a maior eficiência na gestão dos recursos públicos por parte dos municípios. Nós precisamos ter uma equipe coesa, uma equipe antenada com as leis hoje, então o TCM tem feito um grande trabalho levando conhecimento não só para os gestores, mas também para toda a equipe de trabalho que está envolvida dentro do processo administrativo. Então hoje está finalizando os cursos do TCM, é o sexto curso aqui em Trindade com o nosso querido prefeito de Andarro, finalizando para que os gestores possam sair também das gestões depois sem ter problemas das suas administrações. Então nós fizemos a parceria AGM-TCM para que os gestores possam estar cada vez mais capacitados dentro da sua administração. O Tribunal, ele aos poucos vai se aproximando da sociedade, o presidente Joaquim de Castro tem esse objetivo de aproximar o tribunal, as ações do tribunal da sociedade, levando informações aos gestores, mostrando aos gestores que os tempos são outros. Hoje é preciso trabalhar com planejamento estratégico, é preciso discutir com a sociedade o plano plurianual, que ser um planejamento para os próximos quatro anos, é preciso discutir com a sociedade a lei de diretriz orçamentária, discutir com a sociedade de seus segmentos organizados, a lei orçamentária. Hoje não se permite mais improviso, a sociedade quer planejamento estratégico para tudo, responsabilidade, observar a lei de responsabilidade que está aí, responsabilidade fiscal, enfim, a mensagem que a gente se passa. O tribunal, ele está aí com um braço amigo para orientar. Tenho só que agradecer aos nossos parceiros, que foram os prefeitos, a Federação Goiânia de Municípios, a Associação Goiânia de Municípios também, que fez um trabalho brilhante, participou de todos os eventos, com toda a sua equipe, então isso eu quero agradecer. E é isso aí, o que o tribunal pode fazer para o gestor é justamente fazer esse trabalho de orientação e prevenção, para evitar que dano ao patrimônio público seja perpetrado ao longo de uma administração pública. E dizer também para o prefeito qual é o caminho que ele tem para percorrer, para que as coisas sejam feitas de forma a cumprir o que a legislação manda. Então o que o tribunal faz é justamente isso nesses encontros, levando ao prefeito, ao gestor público, toda a preocupação que o tribunal tem para que o dinheiro público seja bem aplicado e de encontro também àquilo que a comunidade espera, que é a melhoria da sua qualidade de vida.